Subsidiariedade é um adjetivo que tem diversos sentidos. Dentre eles, podemos relacioná-lo ao caráter hierárquico, ou seja, uma organização de poder. Entretanto, à medida que passa o tempo, aprendemos a administrar melhor nosso tempo, nossos talentos e recursos. Não conseguimos enxergar a ideia de que os bens não são apenas os recursos materiais que temos em mãos, como o que recebemos como fruto do nosso trabalho, por exemplo. Nesse sentido, entender que não estamos falando de dinheiro, mas de tempo, talento e recursos é uma engrenagem essencial desse modus operandi que esperamos ter e exercer diariamente.